O período de matrícula dos alunos da rede municipal de ensino para o ano letivo de 2024 começou hoje e segue até a próxima sexta-feira nas escolas. Quem vai trazer agora todas as informações para a gente, principalmente aos pais que tem que ficar atentos a esses prazos, é o repórter Neto Mota. Neto, eu já começo te perguntando o seguinte, os pais eles devem consultar primeiro o resultado da pré-matrícula que foi feita de forma online, não é isso? Isso mesmo, viu Beatriz? E esse resultado foi disponibilizado às oito horas da manhã de hoje. Havia uma grande expectativa por ele, né? No mesmo link em que o pai irresponsável acabou acessando para colocar lá as informações, ele deve voltar ao endereço eletrônico para saber agora o resultado. Eu estou aqui ao lado do Ademir Oliveira, que é coordenador geral de informação e avaliação da SEMED Maceió. Ademir, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cidade. O que é que o pai pode encontrar quando abrir o link agora? Boa noite Neto Mota, boa noite a todos e todas. Bom, é só ir lá no link marcial.al.gov.br, lá já tem um link imediato, você já encontra, acesse aqui sua matrícula. Clicou lá, você vai colocar o CPF e o login e senha é o CPF da pessoa responsável que realizou a pré-matrícula. Então, colocou o CPF, repetiu o CPF, já abre lá a página com a escola que você solicitou. Então, você vai olhar se está lá nessa lista o nome do seu filho ou da sua filha e se não estiver, aí você vai ter que aguardar para procurar onde ir a partir do dia 5. Mas se está lá, só é procurar essa escola onde você foi alocado e levar toda a documentação. Que documentações são essas? Você tem que providenciar o CPF do responsável, o RG da criança, tudo original e cópia, assim como o cartão de vacinação, o histórico escolar a partir do segundo ano. E tudo isso você tem essa lista lá no próprio sistema, já diz toda a listagem de tudo que você precisa. Então, imediatamente até sexta-feira, mas vai o quanto antes para agilizar logo essa matrícula e garantir, assim, a efetivação da matrícula desse garoto, dessa garota na nossa rede municipal de ensino. Ademir, e se a matrícula foi confirmada para uma escola onde o aluno vai precisar do transporte escolar, o que é que faz? E se é automático na própria escola, ele já vai ter lá a lista dos transportes, qual a rota que ele vai fazer, que horário ele vai sair. Então, ele já vai deixar o nome da criança ou do adolescente, também o nome de acompanhante, se for o caso, e da pessoa que vai ficar responsável em cada um desses ônibus, por acompanhar esses estudantes, desde a rota da casa até a escola e, logicamente, o trajeto inverso da escola à casa desse adolescente. Então, a própria escola é responsável por manter esse transporte junto à Semed e fazer toda essa orientação ao responsável, ao pai dessas crianças. E a orientação, para quem não conseguiu agora, é aguardar o dia 5 de fevereiro, é assim? É porque nós tivemos mais de 12 mil inscrições e nem sempre você consegue próximo à casa. Então, aguardar dia 5, verificar se tem alguma vaga remanescente na escola que ele escolheu, ou vai procurar para que a gente possa ver qual é a escola possível, de acordo com o que a mãe, o pai, aceitar, e aí disponibilizar transporte para um local um pouco mais distante, mas que não pode ser imediatamente próximo à casa dele. E são mais ou menos quantas escolas para mais ou menos quantas vagas aqui na capital? São 147 escolas que nós temos, desde os Centros Municipais de Educação Infantil ao Ensino Fundamental. Então, 147 escolas para disponibilizar todas as vagas para eles. Muito obrigado pelas informações. Beatriz, vamos reforçar o site marceio.al.gov.br. Lá no site da Prefeitura vai ter um banner específico da matrícula, que é o mesmo link onde o pai entrou aí para fazer a matrícula. Vai voltar nesse link e ver o resultado, como o Ademir acabou de passar para a gente aqui. Eu volto para você.